Gravando com o goleiro Giorgimi nosso pré-jogo para falar sobre essa partida de domingo contra o Taubaté. Giorgimi, queria que você comentasse um pouco a missão e as dificuldades de um jogo fora de casa e o objetivo do Novo Horizonte nessa partida. Olá a todos, realmente vai ser um jogo muito difícil, até por conta do clima, do horário, que é um jogo muito cedo, a gente acredita que vai ser um jogo de dificuldade extrema, por conta que a equipe do Taubaté ainda tenta uma classificação, então a gente já está preparado para poder chegar em Taubaté, se preparar bem, fazer um grande jogo lá e tentar voltar para casa com esses três pontos. A importância de ter um resultado, Giorgimi, numa penúltima rodada, em questão de ter o mata-mata em diante, o que que isso é legal para resgate de confiança e tudo mais dentro do grupo? A gente vem numa sequência que não é considerada boa, a gente está três jogos sem vencer já, então a gente precisa recuperar esses pontos, principalmente fora de casa, recuperar nossa confiança, a gente vai chegar, tentar buscar essa vitória para chegar em casa, vencer a Juventus e ir para a fase final cada vez mais forte, então a gente precisa voltar a vencer, precisa voltar a ganhar essa confiança, porque na fase final a gente não pode ter nenhum tipo de erro, nenhum tipo de desconcentração, então essa vitória em Taubaté seria muito importante para nós, para a sequência, para poder chegar em casa, fazer um bom jogo também contra a Juventus e dar sequência no campeonato. Para você, como que tem sido, Giorgimi, nas últimas partidas você tem tido uma importância fundamental, com boas defesas, no último jogo a gente de fora até analisa uma penalidade que não foi, você conseguiu fazer a defesa, enfim, queria que você falasse um pouco dessa sua fase de estar fazendo boas atuações pelo Novo Horizonte. Eu estou muito feliz de poder estar fazendo bons jogos, tendo uma sequência muito boa, desde o princípio, desde quando cheguei no Novo Horizonte, a gente tem feito um grande trabalho, junto com o professor Cadu, junto com os outros goleiros, a gente tem feito um trabalho de altíssimo nível, então eu sei que a gente não começou bem o campeonato, coisa que até assustou muito a gente, portanto, pelo fato da pré-temporada ter sido espetacular, né? Mas agora a gente tem feito bons jogos, jogos seguros, a confiança vem aumentando e acredito que a gente vai continuar assim, cada vez evoluindo mais, até chegar nas fases finais para a gente conquistar nosso objetivo. Você é o atleta que mais jogou, 100% dos jogos, né? Como que é para o atleta isso? Eu trato com naturalidade, né? Tento me preservar ao máximo para poder chegar 100% aos jogos, né? Eu tive uma sequência que eu nunca tive na minha vida, cerca de 10 jogos em um mês, isso nunca tinha acontecido comigo. Fisicamente, é uma coisa, vamos dizer assim, muito difícil de lidar, porque se você não tiver 100% na recuperação, 100% focado em descansar para poder estar 100% no próximo jogo, não consegue. Então, foram dias difíceis assim para a gente descansar, às vezes uma atenção que dava para a família a mais, não deu, às vezes uma saída, um restaurante, alguma coisa, a gente tentou dar uma segurada, mas agora a gente vai ter um tempo a mais para poder descansar, um tempo a mais para poder se preparar melhor para as partidas, né? Isso já deixa a gente mais tranquilo. Então, foram muitos jogos, evoluí bastante durante esse período e acredito que vou continuar evoluindo aí. E aí E aí E aí E aí